As escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer já descobriram muitos talentos em diversas modalidades. Uma dessas descobertas foi de uma atleta de vôleibol que começou a se destacar no Brasil e ganhou espaço em clubes europeus. Um sonho que quase ficou pelo caminho depois de alguns anos longe do esporte, mas que se tornou realidade e acima das expectativas. Os fundamentos do vôlei, Stephanie Lohane aprendeu nas quadras da CEMEL. Ao completar cinco anos sem jogar, veio a oportunidade de atuar como profissional no interior paulista. Quando eu comecei a fazer esporte, primeiro eu experimentei futsal, depois o basquete e depois que eu conheci o vôleibol. E aí quando eu conheci o vôleibol virou mesmo paixão. Eu comecei lá no Caique 2, que é perto da minha casa, e depois com o tempo fui me adaptando ao esporte e eu passei lá para Fuvai, que era onde era a seleção da cidade. Agora, quando a coisa começou a acontecer na sua vida, quando você foi para o interior de São Paulo, é isso? Isso, quando eu fiz uma peneira em São José dos Campos, se eu não me engano acho que foi em 2009 ou 2010. E aí eu passei e a partir daí o vôlei começou a ser mesmo uma profissão para mim. A primeira ida de Stephanie à Europa foi para jogar em Portugal há mais de dez anos. Depois passou a temporada na Albânia. Em agosto deste ano embarca novamente a Portugal para defender o Vila Condense, que faz parte da elite feminina do vôleibol português. O meu agente, pronto, procurando ali clubes e assim, apareceu essa oportunidade de ir para lá. E eu fui na cara na coragem, né? Teve medo inicialmente porque, pelo que eu sei, acho que você não tinha nenhum contato naquele país. Para mim foi estranho porque, pronto, eu não sei falar inglês, não entendo nada, mesmo zero. E lá fala só inglês e albanês. E a minha maior preocupação era essa, era a comunicação. Mas hoje em dia tem a tecnologia, celular, então era sempre ali traduzindo as coisas. Mas até me adaptei bem. As pessoas lá são bem tranquilas e me acolheram bem. Agora eu vou para um outro time da primeira divisão em Portugal, que é o Vila Condense. E estou na expectativa muito boa. O time até que eu conheço, assim, por nome e pelos campeonatos que eu já fiz lá contra eles. É um time bom, a estrutura é boa. Estou na expectativa bem boa. Em busca do sonho dourado, Stephanie segue firme nas quadras pelo mundo afora e manda o recado. Bom, eu pretendo jogar até onde o meu corpo aguentar, né? Mas eu pretendo ficar lá mais um tempo, se não for em Portugal, mas em qualquer outro clube na Europa. Pronto, fazer ali um pezinho de meia e depois eu voltar e terminar a faculdade, que é o intuito depois, né? Porque senão também... E a partir daí eu quero ser técnica, alguma coisa assim, trabalhar mesmo com a área da educação física. Quer dizer, ficar longe do vôlei, mesmo depois que aposentar aí, não vai conseguir ficar, né? Ah, é meio impossível. Fiquei cinco anos sem jogar, já está ficando maluca. Mas agora eu não pretendo me afastar totalmente, mas não. Se não for jogando, vai ser estando ali na beirinha da quadra, igual. E qual que é a sua dica para as meninas que estão iniciando no esporte? Tem o sonho de viver dessa carreira esportiva? O que fazer? Como chegar lá? Eu acho que primeiramente tudo é dedicação, né? Porque a gente sempre enfrenta algumas coisas, alguns problemas, a gente às vezes desanima. Mas se você tiver foco com o objetivo para você e seguir certinho, você consegue chegar. E não desiste porque a gente consegue. Parabéns à Stephanie pela bela trajetória de sucesso no esporte e boa sorte no decorrer da carreira. Parabéns também a todos que contribuíram direta e indiretamente para a formação do atleta em Varginha.